Olá! Para quem ainda não me conhece, eu sou Dariane Valle e tenho esse canal já há alguns bons anos. Estava um pouquinho abandonado durante esse ano de 2020, que foi um ano realmente bem desafiador para a gente. Foi um ano que eu praticamente não comprei muitas coisas de beleza. E tudo que eu recebi das empresas, ou que eu comprei também, que foi pouco, eu mostrei lá no meu Instagram, que é arroba dariane.vale. Eu quase não trouxe vídeos de beleza para cá, no ano de 2020. Os vídeos que eu trouxe para esse canal foram os vídeos da nossa série Conversando sobre Relacionamentos, que eu faço com a Ana Maria Coelho, que é totalmente diferente da parte de beleza. Então, se você quiser conhecer mais, pode olhar nas categorias dos vídeos, que a gente tem vários outros assuntos também. Bem, hoje eu quero falar sobre esse lançamento do Boticário, que é o Florata Simple Love. Podem ver aí, a gente vai ter outros vídeos, vários outros vídeos de Boticário, que é uma marca realmente que me acompanha há muitos anos, né? Desde o iniciozinho lá do blog, para quem não conhece ainda, já vou fazer 11 anos de blog. E aqui do canal eu não lembro quantos anos, mas também tem bastante tempo. Essa aqui é a embalagem do novo Florata, douradinha. Então, aqui é a caixinha. Veio com uma frase que eu amo, essas novidades do Boticário. Simple Love, diga assim, a simplicidade do amor. E essa que é a ideia do Boticário nesse lançamento de Florata. É a gente trazer a nossa simplicidade do amor no dia a dia. E a fragrância, ela remete exatamente isso, né? A simplicidade do amor diariamente. Ela é uma fragrância, para mim, é uma das que eu mais gosto, porque ela é um pouco voltada para o cítrico. E aqui no release, ele fala assim, inspirada em mulheres confiantes, com atitude em seus relacionamentos, e que gostam de momentos inesperados de amor. A pirâmide olfativa do Florata Simple Love é o Chipre Floral. Então, ela é uma fragrância delicada e marcante. Ela não é tão delicada quando a gente fala de adocicada. Não é. Ela não tem nada de doce. Por isso que, para mim, ela é uma das melhores, porque eu já não gosto muito de fragrâncias doces. Eu gosto mais para o cítrico, tá? E essa linha do Florata, ela vem além do perfume, que é o perfume que eu conheci. Ele vem com aquele body spray e vem com o hidratante corporal, tá? Hoje, o Florata, a gente está em abril. Então, o Florata, o valor dele é R$ 109,90 nas lojas, tá? Vou falar aqui para vocês a descrição das notas dele, tá? Notas de saída. Bergamota, Grapefruit, Mandarina, Red Fruits e Pêssego. De corpo, ele tem Mugget, Rosa, Magnolia e Tuberosa. E as notas de fundo, Musk, Amber, Almond, Patchouli, Vanilla e Labdanum Resinoide. E eu consigo perceber bastante aqui algumas notas de Amber, que eu amo, 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 tá? E essas notas, a nota de Bergamota, que é a nota de saída, né? Que, para mim, também, eu percebo muito. Cada pessoa tem a sua percepção, dependendo do perfume que ela escolher. O fundo de Vanilla, eu já não percebo tanto, porque, como eu falei, eu não percebo esse adocicado que o Vanilla tem, mas seria pouquíssimo. Pouquíssimo, caso você perceba, né? Bem, onde tem amor, tem beleza, né? Então, a gente, quando eu falo sobre beleza, que envolve todas essas áreas, né? Não é só a nossa imagem por fora, é tudo por dentro. E o que a gente tem dentro é o que personifica a gente como pessoas, como grandes mulheres, como grandes transformadoras da nossa vida e da vida da nossa comunidade, da nossa família. E quero agradecer ao Boticário por mais esse lançamento, que realmente é incrível. Se você trabalha com o Boticário, isso eu acho que é uma fragrância que você dá para investir bastante na sua divulgação, porque a Florata é um clássico, né? A Florata é sempre cheia de carinho, né? Quando a gente fala em fragrâncias, em percepções de cheiros, né? Percepções e sentimentos, quando a gente fala de perfumes na nossa vida, no nosso dia a dia. Ele é um perfume que eu vou levar para todos os dias, né? Vai ser minha fragrância diária. Bem, espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, né? Sigam aqui as atualizações, lá no meu Instagram também, arroba dariane.vale. E se gostou, deixa aqui o seu joinha, tá? Beijos! Tchau, tchau!